Nós vamos dormir aqui nesse posto de gasolina, banho gelado, o dente acabou desistindo. O passeio de degustação aqui em Mendoza, um lugar espetacular, né Elô? É muito bonito e o céu ainda para ajudar está bem azul, né? Nada feito ainda, nós entramos ali naquele... Começando mais um episódio, para quem assistiu o último vídeo, estávamos aqui fazendo o nosso almoço, agora chegou a hora de almoçar. Saiu, olha aqui ó, arroz, feijão, palmito e salada. Faz dias que a gente não se alimenta bem, né? É, na verdade, durante a viagem nós preferimos não almoçar comida assim, porque acho que pesa muito e daí dá muito sono. Então a gente sempre vai fazendo lanche, vai comendo alguma coisinha. É, e também porque tinha muito tempo de estrada ainda, a gente não queria perder tempo muito fazendo comida, a gente pegava qualquer coisinha para continuar na estrada, né? É. Mas esse aqui é um legítimo prato brasileiro, né pessoal? E estamos... É, e estamos em Mendoza, na Argentina, no Parque São Martim. Nós vamos deixar agora com vocês algumas imagens do parque, que está... Como é que está, Elô, esse parque aqui? É o outono deles, então assim, as folhas estão caindo, está maravilhoso. Cada ponto que você para, passa, assim, dá vontade de apreciar, porque está muito bonito mesmo. Então nós vamos almoçar aqui e acompanhe as imagens. Mendoza. 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 E acordamos em Mendoza, né Eló? Isso mesmo Aqui na Argentina E agora de manhã nós vamos procurar um banho Que ontem não rolou, não achamos um banho ontem E nós procuramos que tem um hostel lá no centro Então nós vamos pra lá daqui a pouco E esse foi o IPF que nós dormimos Aqui Do lado do shopping Que está ali, ó Mendoza Plaza Shopping E as cordilheiras estão lá no fundo, ó Mas a parte mais nevada das cordilheiras está pra baixo Que hoje nós vamos pra lá Estou esperando a Eló Ela foi sacar dinheiro ali, ó Pelo Western Union E aí nós já vamos explicar pra vocês como é que funciona Então pessoal, eu vou resumir aqui como que funciona Esse câmbio de reais pra pesos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer Você tem que baixar esse aplicativo do Western Union Esse simbolozinho aqui No teu celular Você vai fazer um cadastro Depois de ter feito o cadastro ali Você vai colocar a quantia em reais Que você quer transferir pra peso No meu caso eu coloquei mil reais Pra transferir para o Fábio Deu quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta Acho que foi isso Em pesos, tá? Daí quando você chegar aqui na Argentina Acho que o Fábio filmou ali pra vocês Os lugares que são credenciados a esse aplicativo Tem aquela plaquinha ali que o Fábio filmou pra vocês, tá? Não é em qualquer lugar Então o que você vai fazer? Dentro do aplicativo mesmo Tem uma opção Que você vai lá Obter endereços Vai lá no menu Obter endereços Vai mostrar todos os lugares Os pontos De saque, né? Mais próximos de você Daí você vai lá Com seu passaporte Ou identidade Que você colocou no cadastro Lá do aplicativo Vai mostrar o código Pra quem tá ali Te atendendo Mostrar teu passaporte O RG, enfim E vai sacar o dinheiro, tá? Não é difícil É simples É pra ser simples, sabe? Só que não é em qualquer lugar É que os horários deles São bem Chatinhos, assim, sabe? Então a gente tava do lado do shopping Mas o shopping Abria só às dez A gente queria viajar antes das dez Então a gente procurou um outro ponto E veio Como aqui é uma cidade grande Foi bem fácil Em cidades menores São mais complicados Lá no início do cadastro Vai ter, assim, vários países Então você tem que ver direitinho O país que você vai mandar O seu dinheiro, né? Se você quiser saber Bem detalhes certinho De como mexer no aplicativo Tudo Entra lá no canal Do Mundo Nos Chama Eles vieram pra cá também E eles fizeram o passo a passo Bem direitinho A gente vai deixar na descrição, né? Isso, vamos deixar na descrição Pra vocês Não rolou o banho Então nós Ainda Mas nós estamos indo Rumo à vinícola Xandão E olha só a paisagem Aproveitando pra abastecer Aqui nós estamos A caminho da vinícola Paramos no IPF Aqui, ó O carro abastecendo E olha lá no fundo Como é que tá Que visual, hein? Nós comentamos pra vocês Que íamos tomar banho Num hostel Mas a gente ligou lá Antes de ir E disseram que não tem Essa opção Só o banho, né? Só a diária Eles tinham Daí a gente foi Em outros postos De gasolina Fomos em rodoviária E banho gelado Daí a gente acabou desistindo Daí a gente falou Vamos ir de sentido As vinícolas Pra já não ficar Perdendo muito tempo, né? Daí a gente achou Esse posto de gasolina YPF Com uma ducha quente De tirar a pele Ali, ó Você vai controlar Vai deixar na temperatura Que você quer Vamos agora tomar Nosso café da manhã Só que agora comendo Porque a gente só tinha Feito café E olha só A vista Do nosso café da manhã Hoje Pessoal Esse ponto Mais alto Nevado lá É o Aconcagua, tá? O cara do posto Falou E pra lá Que nós vamos seguir Depois Da vinícola, né? Elô? Isso Tomaram banho quentinho Agora, a gente nem acredita Mas primeiro o café, né? Primeiro o café Vamos fazer tudo com calma Aqui, ó Cafezinho Banho Depois Vinícola E Acho que depois A gente vai seguir Ruma com o carro Tamanho do posto Aqui, pessoal Esse É um posto Bem de caminhoneiro Assim Com bastante parte De estacionamento, né? Pra abastecer Foi ali na frente Aqui tem uma parte Coberta pra carros E tal E a Elô tá lá Lá Aí tem esse gramado Aqui Nós vimos que tem Essa área Olha só que bacana Tem essa Parrilha deles Aqui, né? Que é tipo uma churrasqueira Ali também, ó Um espaço coberto Com mesa Banco e tal Pô, e sem falar No visual, né? Olha só isso Show É uma boa Uma boa opção Aqui de parada Viu? Aqui vai ser o lugar Do banho, pessoal Olha aí Tem três chuveiros aqui E do outro lado Aqui tem três chuveiros Não é igual de casa Mas tá valendo, né? É isso mesmo O que vocês estão vendo Trocamos de roupa Por incrível que pareça, né? É Não é que a gente estava Todos esses dias Sem tomar banho A gente tomou banho Só que a gente não Trocava de roupa Porque aqui se sua Bem menos, né? Tudo E é bem frio, né? É, e você também Não traz aquele monte De roupa, né? Sim E vou falar sobre A minha experiência Do banho ali Foi um banho morno Melhor do que nada, né? Pelo menos Não é aquela água gelada E nós estamos Do lado da cordilheira A água aqui é muito fria Eu estava conversando Com o pessoal ali Caminhoneiro Eles também estavam Falando que o pessoal aqui A maioria dos postos O banho é frio mesmo É difícil tu achar Um chuveiro quente, sabe? Mas aí, Lô É o segundo banho Que eu tomo quente De ter que ligar Um pouco do frio Assim, pra ficar morno Porque não dava pra tomar De tão quente Lavou o cabelo Usou o secador Usou o secador, ó A mulherada sabe Que depois que a gente Lava o cabelo E toma um banho gostoso Assim, a gente não quer Guerra com ninguém, né? E agora vamos seguir Vamos sentir duas vinícolas É, a gente vai tentar Visitar Xandong Se não der A gente visita outra Alguma outra, hein? Então pessoal Nós iremos visitar Outra vinícola Porque essa daqui O tour O próximo tour É só daqui a uma hora A gente não quer ficar Muito tempo esperando aqui Vamos pra outra vinícola A título de curiosidade O valor aqui do tour É R$1.950 Daí praticamente R$45,00 por pessoa Uma hora e meia De visitação E você vai degustar Três espumantes Premium Reserva e tal A gente vai dar uma volta Por aqui Se caso a gente Não conseguir uma outra Visitação Daí a gente retorna aqui R$5,00 por pessoa A gente vai ter R$5,00 por pessoa Lurinha A gente vai ter Você vai ter Um detalhe E você vai ter A gente vai ter T negócio É Oamerica E você vai ter Uma das E você vai ter Um detalhe De ir Em E você vai ter Viemos seguindo essa estrada de vinhedos que tem aqui E assim pessoal, é uma vinícola do lado da outra Aí tem as plaquinhas, visitação, algumas não tem plaquinha E nós chegamos até nessa, Chacana Vocês viram as imagens, um lugar espetacular né Elô? É muito bonito e o céu ainda para ajudar está bem azul Está a coisa mais linda Pena que não tem visitação É, o rapaz veio aqui falar que eles não atendem visitação de turistas Então a gente vai procurar uma outra Mas fica com vocês as imagens desse lugar Aqui nessa vinícola eles também tem a visitação Não são todas que tem, nós entramos em algumas ali que elas estão fechadas Tipo não tem ninguém, só tem um pessoal trabalhando e tal Nos parreirais de uva né E aqui o rapaz falou que tem Daí começa amanhã a partir das 10 da manhã O valor para uma visitação com 3 degustações é 1.400 pesos Aí depois tem uma outra de 1.900 até 5 rótulos Depois tem uma premium que tem uma tábua de frios Custa 2.700 por pessoa Mas como agora já encerrou o horário deles aqui Nós vamos voltar para a cidade E daí amanhã nós retornamos Não sei se nós retornamos nessa vinícola Ou se nós vamos em outra Mas nós queremos fazer o passeio de degustação aqui em Mendoza Essas aqui são árvores de oliveira Eu vou mostrar para vocês agora Para quem gosta de azeitona tá Aqui é azeitona in natura né Ela não foi para conserva ainda Olha só, vocês já viram como que é Nós até experimentamos Mas ela tipo amarra a boca assim sabe Não é gostosa Tem que ir para a conserva para ficar gostosa Passamos no mercado Compramos algumas coisas Uns alfajores, uns doces de leite Já para levar para casa, deixar garantido E agora voltemos para o centro de Mendoza Estamos aqui nessa rua Chamada Aristides Vila Nueva Que é uma rua que tem vários restaurantes Barzinhos Um lugar muito bonito Muito bacana aqui Nada feito ainda Nós entramos ali naquele bar de... Batatas? Bar não, restaurante né É, é porque eu estava com vontade de comer batata suíça Sabe, alguém já fez, já comeu É muito bom É uma batata cremosa assim sabe Mas eles não tem É um bar só de batata e não tem Então a gente vai comer uma massa então E saiu a nossa janta hoje aqui A ideia era essa mesmo Via aqui no centro de Mendoza Não escolheu um restaurante e tal Jantar, isso Juntamos super bem Vocês viram ali né O Fábio deu, quanto a nossa conta? Deu 3.400? Nossa conta deu 3.400 pesos Que equivale a 77 reais Tipo, a gente comeu Vocês viram né Que a gente comeu muito E pagamos 77 reais Estamos sem acreditar Ainda trouxemos o vinho Que sobrou aqui pra amanhã Sobrou o vinho Tá aqui do lado da mochila E assim pessoal O que que acontece aqui Esse valor do jantar Se você for parar pra pensar É, equivale Uma pizza No Brasil Assim tipo, a gente pede uma pizza De vez em quando Lá é 60 E tipo, aqui a gente jantou Ah, e tem mais uma coisa interessante Aqui também Que os pratos Eles não colocam sal Ah, é verdade Vem com bem pouco tempero aqui Não é o primeiro Que a gente tem que botar O salzinho ali Eles colocam Trazem mais molhinhos Pra gente misturar também É E é isso aí pessoal Então Esse capítulo Esse dia Vai se encerrando aqui A aventura continua Se você tá gostando De acompanhar os vídeos Ou caiu de paraquedas aqui E quer continuar assistindo Os nossos vídeos Já se inscreve no nosso canal E é isso aí Amanhã tem mais Tem vinícola Tem passeio na Concagua E por aí vai Agora nós vamos Até o carro Ah é Agora nós vamos Montar a nossa dorminha Dormir A gente vai achar algum Ponto de gasolina Aqui pertinho Bem pertinho Tá dormindo bem quentinho Gostoso Até amanhã E é isso aí pessoal Até o próximo capítulo E embarque nessa aventura Só mais uma curiosidade A gente deixou o carro Aqui na avenida principal Estacionado O moço da prefeitura Veio aqui E explicou pra nós Que a cada meia hora Contabiliza Trinta pesos Então a gente ficou Duas horas e meia Deu cento e cinquenta pesos Equivalente a três reais E pouquinho Então compensa Deixar na rua Porque no estacionamento Tá duzentos e oitenta pesos A hora Só isso aí Então agora sim Até o próximo episódio Transcrição e Legendas por Querida Criança